Guten Tag, bávaras e bávaras! Hoje é dia de anúncio, parece que é um anúncio por dia, né? Ontem tivemos o Manuel Noé renovando o contrato. Hoje temos, finalmente, no Sair Masraoui, confirmado, oficializado como jogador do FC Bayern München. Vamos falar disso logo depois da vinheta. Gostaria de deixar claro pra vocês aí, pra se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentar coisas aí saudáveis, né, pro canal. E vou falar aqui, vou streamar a tela aqui. Pra você que já é inscrito no canal, seja membro. Tenho três opções de membro aqui, ó. Membrato, intermediário e milionário, tá? Você tem acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados e vai ter direito a sorteios depois de produtos oficiais do Bayern, ok? Vamos lá. Vamos falar do homem, né? Vamos falar do homem. Ele já se juntou ao Bayern aqui, ó. Já tem quatro fotos do cara aqui, né? Chegando de uma linha, todo estilosão, né? No Sair Masraoui, do lado do cornetado Bratso, né? Fala dele, fala dele. Resolveu o problema lateral direito agora, hein? Com a chegada de No Sair Masraoui. Fazendo os exames médicos aqui. Vamos mostrar o vídeo de apresentação? Mostrar o vídeo de apresentação do homem, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem a legenda aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos corrigir isso aqui, né? Ai. Vamos corrigir isso aqui. Segundo de tudo, legendas. Bota no espanhol. Legendas de novo. Traduzir automaticamente para o português. Correto? Correto. Vamos lá. A passada é jogador, tá? Não tem jeito. Certo. Certo. 24 anos longe. Mais no que eu, hein? Opa! Aí, ó. Aí, ó. Para mim, é o maior clube da Europa. Ponto. Nós precisamos de jogador assim, cara. É esse tipo de jogador que a gente precisa no Bayern, tá? É. O que é o clube da Europa, eles sempre jogam na Champions League. Quero ganhar um grande título. Não só o título da competição, mas também o campeonato da Liga. E esse é um grande motivo, por que eu vim aqui. É uma grande cidade, se comparar com a qual eu vim. E o clube mostra em tudo, a profissionalidade e um nível que eu ainda não conheço. Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos fortalecer bem. 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 Eu tenho certeza que ele vai nos fortalecer e vai nos fortalecer. As pessoas que eu conheciam e que eu falo com Marco Hassan, são realmente calme, bom pessoas, bom pessoas. Eu tive, após a primeira conversa com eles, uma sensação incrível. E isso nunca me deixou. A galera que correndo do Salihamidjic vai falar, isso nunca mudou porque você conheceu agora, né? Perfeito. Perfeito. Eu separei aqui as entrevistas para poder comentar, né? Aqui, ó. Oficial, o Bayern completou a contratação de no Sair Masraui por... A custo zero. A custo zero. Veio de graça. O Marroquino assinou o contrato de quatro anos até 2026. Beleza. Tive um bom pressentimento desde as conversas com o FC Bayern. Estou feliz por me mudar para um dos maiores clubes da Europa. Depois ele falou que é o maior, né? O FC Bayern acaba de se tornar campeão alemão pela décima vez consecutiva e também está entre os candidatos a vencer a Champions League novamente no próximo ano. Beleza. Eu escolhi este clube porque eu posso ganhar títulos maiores aqui. Perfeito. Aí aqui ele falou que é o maior clube da Europa. Beleza. Né? Isso aí a gente viu no vídeo. Saly Hamidit falou aqui, né? Também. Estamos satisfeitos que no Sair Masraui seja a nossa primeira contratação nessa janela de transferências. Ele recebeu ofertas de toda a Europa e nos escolheu porque temos um plano claro com ele e queremos alcançar grandes objetivos com ele. Nusair é um jogador que exerce pressão ofensiva na ala direita. Gosto muito da sua mentalidade. Isso aí ele falou no vídeo. Ele está ansioso por iniciar este desafio no Bayern. E o Oliver Kahn falou sobre o Masraui. Nusair Masraui fortalecerá ainda mais nossa equipe. Estabelecemos metas ambiciosas para a próxima temporada. Jogadores como Nusair Masraui expandem nossas possibilidades. Queremos comemorar muitas conquistas com ele nos próximos anos. Perfeito. Não tem muito o que falar. Aí ó, ele com a fotinha com o braço. Para o desespero de alguns seguidores aqui, né? E além disso, né? Além disso, todo dia um Gravenberg muito perto de assinar com o Bayern, né? Depois de Nusair Masraui, Ryan Gravenberg deve seguir seu companheiro de equipe para Munique em breve. Bayern e Ajax se aproximaram em relação a taxa de transferência nos últimos dias. Espera-se que uma taxa de 25 milhões mais bônus seja acordada. Será que 25 mais bônus vai ser isso aí mesmo? Não sei não, hein? Bom, fato é que Gravenberg e Masraui vão entrar, vão chegar no Bayern e o Masraui já está certo. O Gravenberg ainda está mais uma vez por vir, né? Então, rapaziada, a gente já vinha falando dessa possível contratação. A gente já falou que já estava fechada, mas ainda não tinha a confirmação oficial. Agora tem, né? Diz pra mim aí nos comentários o que vocês acham deste senhor no Sair Masraui. O jogador que jogou contra o Bayern fez gol, hein? É... Bom... Vamos ver como é que vai se desenrolar o restante da janela de transferências. Mas já começou bem, né? O Bayern vai lá e renova com o Manuel Neuer e traz o Graven... E traz o Masraui. E está muito perto de trazer o Gravenberg também. É... É isso. Provavelmente eu devo aparecer hoje de novo aqui falando mais alguma coisa, tá? Devo gravar outro vídeo ainda hoje. Fiquem ligados, fiquem atentos. Ativem as notificações pra poder sempre ficar por dentro. Vejam os vídeos que eu postei ontem, né? Postei três vídeos ontem. Dá um visu lá. Tira um tempinho da sua vida aí pra ver os vídeos de ontem. E é isso. Tchüss. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.